Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santa Mônica, a santa do dia 27 de agosto. Vamos conhecer sua história e a oração? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, padroeira dos pais. Mônica nasceu no ano de 332, na cidade de Tegaste, na Argélia, que fica no norte da África. Filha de família bastada, foi criada por uma escrava que criava os filhos dos senhores. Os manuscritos que recolheram a tradição oral sobre Santa Mônica dizem que desde criança era muito religiosa e disciplinada. Sempre que podia, Mônica ajudava os mais pobres e demonstrava muita paciência e mansidão. Mônica casou-se com um nobre chamado Patrício. Ele era um decurião, membro do conselho de Tegaste. Possuía terras, escravos e uma boa posição social. Patrício, porém, era homem rude e violento. Por isso, foi motivo de muito sofrimento e orações de Santa Mônica. Mônica teve três filhos, Agostinho, Navígio e Perpétua, que se tornou religiosa. Agostinho era o mais velho e lhe causou muitas tristezas. A dificuldade com Agostinho chegou a tal ponto que, para ensiná-lo que nossas ações neste mundo têm consequências, Mônica o proibiu de entrar em casa. Mas ela nunca deixou de rezar pela conversão do filho. Rezava também pela conversão do marido e de Navígio, sempre com muita perseverança e paciência. Nunca desistiu de sua fé cristã. Santa Mônica rezou anos a fio pela conversão de seu marido e seus dois filhos. Sua perseverança foi compensada com a felicidade de ver todos convertidos para Deus. Sua perseverança foi tão marcante que ela rezou durante 30 anos pela conversão de Agostinho, sem desanimar. E suas orações foram ouvidas. Seu filho mais velho tornou-se o famoso Santo Agostinho. O santo que influenciou todo o ocidente cristão e influencia até hoje. Quando escreveu sobre sua mãe, entre outras coisas, ele disse, Ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Santa Mônica deixou para todas as mães o ensinamento de que, além de educar os filhos para viverem em sociedade, é preciso também educá-los para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. Santa Mônica ensina que mães e pais devem se preocupar com a salvação e santificação de seus filhos. Santa Mônica faleceu no ano 387, aos 56 anos. Santo Agostinho, no seu famoso livro autobiográfico, intitulado Confissões, fez um monumento indelével à memória de Santa Mônica. O corpo de Santa Mônica foi descoberto em 1430. O Papa Martinho V transportou-o para Roma e depositou-o na igreja de Santo Agostinho. Santa Mônica foi canonizada pelo Papa Alexandre III, por ter sido a responsável pela conversão de Santo Agostinho, ensinado a fé cristã, a moral e a mansidão. Foi declarada padroeira das Associações das Mães Cristãs. Sua festa é comemorada no dia 27 de agosto. Santa Mônica, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a oração à Santa Mônica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Nobilíssima Santa Mônica. Rogai por todas as mães, principalmente por aquelas mães que se esquecem que ser mãe é sacrificar-se. Rogai, virtuosa Santa Mônica, para que abram-se as almas de todas as mães, para que elas enxerguem a beleza da vocação materna, a beleza do sacrifício materno. Rogai, Santa Mônica, para que todas as mães saibam abraçar com fé o sofrimento e a dor. Assumam seus filhos com coragem, como instrumento de santificação para as famílias e para sua própria santificação. Amém.